A gente Polícia Nen, que se comando Penitele Município Bobonaru, reta a promoção de visa para a gente principal. Comandante Penitele Município Bobonaru, Superintendente Antônio Maluta, que se com a gente Polícia Nen, que aumenta a divisa Nen, mantém a toda disciplina do Irlei no Ordem Penitele Nen. A gente Polícia Nen, a promoção de Galvara, sempre cada uma de uma promoção, sempre dar uma aposta para o salário. O salário não vai, e a mudança. O Irlei promove o fogo, e a escala para a gente. Saia aqui, tudo aqui, depois intercordina oitinha, a reateção. Entretanto, a gente Penitele Nen Nen, não é a promoção de visa para a gente, Macanesan, Zuanita Moniz, Rússi, membro Operação, Adelson da Costa Lemos, Rússi, membro Trânsito, Leonel Soares, Rússi, membro Serviço de Investigação Criminal, Geraldo Noronha, Rússi, membro Esquadra Cailaco, Leopoldo da Costa, Rússi, membro Esquadra Maliana, no Zanuário, Durego Moniz, Rússi, motorista, segundo comandante Polícia, município Bobonaru, saiba a gente principal. Rússi Bobonaru, Humberto dos Santos, da RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e a canal RTTL, raneihan, botão notificação, vou comentário, na fai tuta, na mídia social, Siraceluk.